Achei um dragão aqui, 29 dólares, só que ele mexe as asas, é que tá preso né, tá amarrado né, não dá pra ver, mas ele abre a boca, abaixa a cabeça também, não dá pra ver, ó. Esse aqui tudo ligado, ele deve bater as asas, fazer tudo automático né, e esse dragãozinho aqui achei legal, aqui ele bate o rabo aqui ó, o botãozinho, mas ele deve colocar a bateria né, pra ele poder mexer aqui a boca, mexer a boca, o chifre, e ele baixa a cabeça né. E aqui eu achei os amigos da vizinhança né, o Mario Morales, fantástico, e aqui achei o Mario Morales de novo, esse aqui é a navezinha dele né, a motoquinha dele que voa. Aqui tem fronteira. E fantasma com uma máscara, que legal. E tem outro aqui também ó. Abaixa a máscara, que legal. Levanta a mãozinha. Aqui ele tem aquele robôzinho aranha dele. E por último aqui eu achei o Hulk, amigo da vizinhança. É a mesma cara lá do desenho. Aqui é o Mario Morales aqui. E aqui é o Peter Park né, não é o Mario Morales não. Peter Park aqui, o Mario Morales aqui. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.